Música Buenas, te aproxega que está começando mais um Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional aqui na TVE. O programa de hoje será diferente. Recebo cantor, compositor, arranjador e violonista Beto Bolo, com quem irei cantar algumas canções, ao lado do também cantor e compositor Zé Caradípia. Terra não me deixa agora, terra, eu quero me redimir. E ainda, uma cantora que vem despontando no cenário da música do Rio Grande do Sul. Nascida em Bagé, Gessilena Echeverri solta a voz nos palcos, cantando e contando a história, o folclore e a religião afro do Rio Grande do Sul. E é com Gessilena que começamos o Galpão Nativo de hoje. Sou o peito amargo do tempo A fala dos bênçãos vendidos Um corpo na cama do vento Meu pala leva escondido Uma China gaudéria esquecida Um solitário canto e caminho Ao fim da estância Estância do medo Meu povo anda perdido Sou o peito amargo do tempo A fala dos bênçãos vendidos A fala dos bênçãos vendidos O corpo na cama do vento Meu pala leva escondido Uma China gaudéria esquecida Num solitário canto e caminho Ao fim da estância Estância do medo Meu povo anda perdido Meu povo anda perdido Sou China livre Sou Largada ao vento Sou Sou Fogo ardendo Sou Sou Novo tempo Sou 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 China Livre Livre Sou 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 lingering Sou Chantava Fogo 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 Largada ao vento Sou o fogo ardendo Sou o novo tempo Sostina, caída na vida Vadia, tosqueada por macho Sou tridemonta Fecho todas Garibaldi, voluntra Cheguei de fora faz pouco Aberta nas coxas Sou uma chinoca perdida Cantada como prenda minha Dos lábios pitanga Cabresto da rima, mas Só sirvo na zanca Chinoca De poucos dentes Sou hemorragia Do pampa Do pampa Do pampa Bem-vinda, Gessilena Obrigada, Caixeira Obrigada por essa oportunidade É um prazer enorme estar aqui Apesar de tu ser Fronteiriça Possui um repertório bem Litorâneo Mesclando Maçambiques Quicumbis Quais são As outras influências Da tua música? Na verdade Eu fiquei em Bagé Até os 19 anos Lá na fronteira Tu sabe A gente ouve muita música castilhana Houve muita música regional De raiz Como eu posso dizer E quando eu vim para Porto Alegre Que eu fui conhecer A linha litorânea E me apaixonei Aí eu comecei a ouvir a Loma Comecei a ouvir agora A Adriana Esperandir Comecei a ouvir as gurias Tudo e me apaixonei E não consegui mais largar Então Virei a cabeça Para esse lado Da música litorânea E estou apaixonada Não consigo mais Então agora Até para esse ano que vem O negócio é só litorânea Eu ainda tenho algumas músicas Que eu cantava para o Enarte Que são mais milongas Tipo a China Exato Com essa música Eu ganhei o Enarte de 2013 Então são músicas Mais tradicionais Digamos assim E tu Iniciaste a tua carreira Com 15 anos Cantando em festivais E rodeios Lá em Bagé Como é que foi? Lá no CTG Prenda Minha De Bagé Eu era a prenda do CTG E aí Resolvi cantar Na verdade A primeira música Que eu cantei Foi aquela Tamanquinho na mão Os fazinhos no chão Xijinho Deixito Num concurso de prenda Quando eu era 9 anos Eu tinha 9 anos Prenda Mirim E aí acabei Não consegui cantar Foi um horror Eu me enlouqueci Não quis mais Aí com 15 anos Eu era a prenda Também do Prenda Minha E resolvi cantar Em Tertúlia Comecei a concorrer Em festivais E rodeios E aí foi Comecei cantando Estrela Guria E depois Só foi Gessilena Além de cantora Tu és atriz Advogada Produtora Como é que tu administra Todas essas carreiras Não sei Mas administra De alguma forma Bom Na verdade Eu trabalho Fazendo Eu não trabalho Mais fixo Nenhum escritório Antes eu era fixa De um escritório E não tinha como Ter outra Outra atividade E aí Há 3 anos Eu me dei alforria Larguei o escritório Que eu trabalhava E hoje Eu trabalho Só fazendo audiências E diligências E aí os meus processos Particulares eu trabalho em casa E para poder ter tempo De fazer Faço uma audiência Às vezes vou para um teste De comercial de TV Ou faço uma audiência Daí venho gravar um programa E aí é assim E a performance De palco Como cantora Tu sendo uma atriz Te favorece A barbaridade Bastante Bastante E eu não sei O que eu gosto mais Essa é a verdade Eu gosto de cantar Eu gosto de interpretar Eu gosto de advogar E essa parte De ser O fato de ser atriz Sem dúvida nenhuma Me ajuda Muito Muito na hora Da interpretação do canto Então vamos ouvir mais música Com essa atriz cantora Gessilena O vento deu na rosa A rosa se desfoiou Foi na bandeira branca Que a rosa se agasaiou Oi, capitão do mato Que tu faz por aqui Pega logo esse tambor Pra tocar aqui com o bi Oi, capitão do mato Quem tu leva daqui O dia raiou O dia raiou Passarinho voou Passarinho voou Vem rever o teu povo Cá na beira do mar A morena te espera Pra sazaricar Vem rever o teu povo Cá na beira do mar A morena te espera pra Sassaricar Oi, Bumbaburê, esse Bumba na terra E essa gente do mato, oi, o Bumbaburê Oi, Bumbaburê, esse Bumba na terra E essa gente do mato, oi, o Bumbaburê Bate triste o tambor, tá doendo em si Quem voou para longe, bem te vi, bem te vi Oi, Capitão do Mato, velho que cumbi Vem pagar a promessa que alguém fez por aqui Oi, Capitão do Mato, quem tu leva daqui O dia raiou, o dia raiou Passarinho voou Vem rever o teu povo, cá na beira do mar A morena te espera pra Sassaricar Vem rever o teu povo, cá na beira do mar A morena te espera pra Sassaricar Oi, Bumbaburê, esse Bumba na terra E essa gente do mato, oi, 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 oi Bumbaburê, esse Bumba na terra E essa gente do mato, oi, 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 oi Vem rever o teu povo Na beira do mar Que a morena te espera Pra Sassaricás Vem rever o teu povo Na beira do mar Que a morena te espera Pra Sassaricás Vem rever o teu povo Na beira do mar Que a morena te espera Pra Sassaricás Vem rever o teu povo Na beira do mar Que a morena te espera Pra Sassaricás Vem rever o teu ao pro Plecimoth Vem rever fenónde Vem rever o teu povo Vem rever o teu povo Há tempos não vejo ela Rainha do meu coração Meu barco foi alçar velas Nas asas da minha ilusão Vou pedir nas águas do mar Uma prece por meu amor Pedi pra saudade parar De judiar esse pescador Deixa a água correr, minha mãe Faz a vontade do mar Me leva pra ele, mãezinha amada Me é sede de amar Deixa a água correr, minha mãe Faz a vontade do mar Me leva pra ele, mãezinha amada Me é sede de amar O doia, e manja, o doia, e manja E manja O doia, e manja, o doia, e manja E manja E os olhos andam chorando O sal que o mar emprestou E a água vai inundando O rosto de quem já amou Por isso, senhora das águas Desatenda a quem te apela Afogue as minhas mágoas No mar dos beijos dela Deixa a água correr, minha mãe Faz a vontade do mar Me leva pra ela, mãezinha amada Mata a minha sede de amar Deixa a água correr, minha mãe Faz a vontade do mar Me leva pra ele, mãezinha amada Mata a minha sede de amar O doia, e manja, o doia, e manja E manja O doia, e manja, o doia, e manja E manja O doia, e manja, o doia, e manja E manja O doia, e manja, o doia, e manja E manja Deixa a água correr, minha mãe Faz a vontade do mar Me leva pra ele, mãezinha amada A minha sede de amar Deixa a água correr, minha mãe Faz a vontade do mar Me leva pra ele, mãezinha amada A minha sede de amar O doia, e manja, o doia, e manja E manja O doia, e manja, o doia, e manja E manja O doia, e manja, o doia, e manja E manja O doia, e manja, o doia, e manja E manja E manja Bonito. Quais são os teus projetos para o futuro? Futuro próximo, claro. Agora, já é ano que vem. Já na virada. Até então, até esse ano, foi o período, como eu costumo dizer, pós-ENARTE. Então, eu fiquei um ano como, entre aspas, campeã da ENARTE. E decidi que nesse ano já não ia participar mais. Então, a partir desse momento, fim ENARTE, eu quero direcionar todo o trabalho para a linha litorânea. Bem litorânea mesmo. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas que já tocam a linha litorânea. O pessoal já do litoral tem feito uma pesquisa em cima dos repertórios dessas pessoas, de músicas dos festivais mais direcionados para a linha litorânea, para montar um repertório de Moçambique, de Kikumbis, para poder tocar direcionado essa linha. Então, quer dizer, ano que vem já vai sair um show só de Moçambique e Kikumbi. Apresenta o pessoal para nós. De lá para cá. De lá para cá. Isso. Rafa Martins, João Aquino, Jader Leal. Tá bueno. Gessilena, tu fostes vencedora do festival Mulher Encanto, na linha Maria da Penha. Isso. Com a música Luta de Penha. Luta de Penha, do Marcelo Maresia. Nos fala sobre essa canção. Essa canção, na verdade, esse festival era para ter saído em janeiro do ano passado. E aí eu tenho uma parceria com o Marcelo Maresia, que topa minhas loucuras todas. E eu disse, Maresia, faz uma música para a gente entrar nesse festival. E ele fez a música direcionada, tinha duas linhas, a linha Livre, falando sobre Mulher, e a linha Maria da Penha. Daí ele fez a música para a linha Maria da Penha. E eu ouvi a música, a gente gravou, e eu tinha um sentimento de que essa música ia ganhar. Acho que todo mundo tem esse sentimento quando vai para o festival. Acho que é mais comum. Mas eu tinha uma coisa que ela ia ganhar. Aí, entre altos e baixos, eu cheguei a um ponto que eu disse, Marcelo, não quero mais cantar, vou desistir de tudo, arrumo outra pessoa. E ele me disse, para de frescura, que eu fiz a música porque tu me pediu e tu vai cantar. Tu quer parar, tu para depois. Ele disse para mim, tu quer parar, tu para depois. Mas agora tu vai cantar. Aí ele saiu o festival em setembro, junto com a Semana Forroupilha. Aí eu fiz toda uma maquiagem artística lá, como se eu tivesse tomado um laço, assim, um olho baixo, machucado. Essa maquiagem artística profissional para isso mesmo, né? Até foi engraçado que quando eu cheguei no camarim, as gurias estavam lá. A Adri me olhou. A Adri me olhou e falou assim, está tudo bem contigo? E eu tinha esquecido que eu estava maquiada, que eu já estava maquiada há um tempão. Eu disse, está, está tudo bem. Daí ela disse, está tudo bem mesmo? Eu digo, sim. Daí ela, ah, é maquiagem. Eu digo, é, é maquiagem. Mas era engraçado, porque andava lá pelo festival, todo mundo ficava tucanado olhando. E graças a Deus a gente teve uma apresentação legal, o pessoal curtiu, as juradas curtiram. E a gente acabou sendo premiado com o primeiro lugar na linha Maria da Penha. Muito feliz. Legal. E, bom, depois tu vai fazer essa música. Sim. Que é uma, essa lei foi muito importante para as mulheres no Brasil. E por que não para os homens também. E já ia dizer até para os homens, porque tem mulher que agride marido. Gessilena, pessoal, obrigado. Por vocês terem vindo aqui participar do Galpão Nativo. Muito obrigado. Eu queria te agradecer essa oportunidade mais uma vez. Nesse seu programa. Já que a gente tem tão poucos programas que difundem a nossa cultura. Ter esse espaço para a gente poder mostrar o trabalho. Para a gente poder conversar sobre a nossa música regional. E ainda sobre a música litorânea. Que é algo que mais para a fronteira, como eu digo, lá na minha região as pessoas nem conhecem. Quando eu fui numa semana crioula cantar um maçambique. Que já diziam que não era música gaúcha. Ah, sim. Tinha gente dizendo, não, isso não é música gaúcha. Porque não é muito difundido nos outros cantos do estado que não o litoral. Então, mais uma vez, te agradecer. Meninos, publicamente, gostaria de agradecer a participação de vocês. Muito obrigada. Obrigada por me aguentarem. Agora eles não podem falar em público. Agradeço a vocês novamente. E pedir mais uma canção. Vamos com a Luta de Penha, então. Luta de Penha. Vamos lá. Não aceitem violência, mulheres. Não quero mais essa dor. Não, nenhum amarro corrente Livre desses brilhões Meu coração, meu ser, minha mente Esse projeito de dono Só serve pra me afastar Tratado com violência Um coração não pode calar Santa, tô fora, tampouco preciso de andor As marcas na pele, feridas, alma velados Os gritos de dor Batendo o tambor pro meu canto cantar Um canto guerreiro em toa do avento Ninguém vai nos calar Por isso o meu canto é livre Não é um cantar de sereia Mas todas juntas num coro A história e a luta de penha Mas todas juntas num coro A história e a luta de penha Mas todas juntas num coro A história e a luta de penha Mãe, tia, avó Professora, amigo ou colega Mulheres da vida Mulheres da vida O quem a vida lhe entrega Não sou um pedaço de carne Escrava, mucama, tua faxineira Babá, pros teus filhos Pobre ou rica rameira Santa, tô fora, tampouco preciso de andor As marcas na pele, feridas, alma velados Os gritos de dor Batendo o tambor pro meu canto cantar Um canto guerreiro em toa do avento Ninguém vai nos calar Por isso o meu canto é livre Não é um cantar de sereia Mas todas juntas num coro A história e a luta de penha Mas todas juntas num coro A história e a luta de penha Depois do intervalo Vamos receber os cantores e compositores Beto Bolo e Zé Caradípia Um instante só Já voltamos A história e a luta de penha A história e a luta de penha Pobre ou rica Simpтерес humanos A história e a luta de penha Um instante só Um instante só Criador Ando dançando com a sombra Pra esquecer a falta tua Flertando com as estrelas Jogando beijos pra lua Abraço-me num bolero Tão carente de um carinho E danço com a minha sombra Pra não me sentir sozinho Talvez dançando com a sombra Quem sabe a saudade passa Mas a minha sombra Sem atuar Deixa a dança tão sem graça Pouco importa o que pensem Dessas loucuras que eu faço Ando dançando com a sombra Sonhando ter-te em meus braços Ainda me depulho em lágrimas Quando toco um tango antigo Eu danço com a minha sombra Como dançavas comigo Pouco importa o que pensem Dessas loucuras que eu faço Dessas loucuras que eu faço Quando toco um tango antigo E eu danço com a minha sombra Como dançavas comigo Bem-vindo, Beto Bolo Ao Galpão Nativo E bem-vindo, Nico Bueno É uma satisfação Retornar à casa Tchê, essa música É do álbum duplo Olhos de Águia Que tu lançou Essa canção que tu apresentou É desse trabalho Conta pra gente Sobre esse projeto Como é que foi É um álbum duplo Sei que tem instrumental Quem participou Como é que tu chegou Nesse projeto Nesse trabalho, Beto? Na verdade foi alguns amigos Conversando Já vinham me cobrando Me cobrando Está ficando velho E não sei o que Tem que gravar Tem que gravar Eu disse Tá bem Aí criei coragem Disse Vou gravar Aí consegui fazer Um instrumental Um disco instrumental E o outro cantado Tu também faz pesquisas Com ritmos Afro Açoriano Né? E tu morou Nos Açores Qual é a influência Dessas andanças E como é que isso Se refletiu E se reflete No teu trabalho, Beto? Ah, é legal A gente Eu gosto de misturar Muita coisa Mas o bom mesmo É A oportunidade De ter morado lá É assistir De perto Né? Essas misturas Essas influências São coisas que Para nós Até tem algumas Coincidências Por exemplo A chula Tem um ritmo lá Que é chula Tem um outro Que não tem nada Que ver com a gente E eu fui para lá Tocar a percussão Baixa aqui lá E disse Vai, vou me dar mal Aqui Porque a percussão Deles lá É completamente Diferente Das nossas Aí eis que Um baixista Ficou doente Aí disse Olha, eu Arranho alguma coisa Fui substituir Aí fui substituir E fiquei Entrei Que era uma luva Tipo o nosso regional Aqui, né? Mas é legal A música africana Lá É muito forte E é fácil De ouvir Porque é muito próximo Nós é que estamos Muito longe Aqui nós temos Uma influência Boa e forte Tem nosso litoral Aqui que tem Maçambiques E quicumbis Tem Que tu também Faz essas pesquisas É, em Osório Tem o Maçambique Em Tavares E mostarda Tem os quicumbis Tem pelotas Mas é só também E essas influências Vêm Vêm de lá Vêm de lá, é Maravilha Tchê Se tu me permite Eu gostaria De chamar um amigo Nosso aqui Com prazer Pra gente começar A cantar Vamos cantar Todas as músicas Daqui pra diante O meu bom O meu bom O meu bom Zé Caradípia Vem pra cá, Zé Azaz, Zézinho Eu tenho uma brincadeira Com ele Que eu desde que escutei O Zé Tocando e cantando Eu fiquei Boca e aberto Meu Deus Onde é que esse cara Tira essa voz Pra cantar Isso E aí nós temos Inclusive Um trio Aqui De algumas premiações Que as nossas vozes Nunca Nunca Se pensou Em fazer alguma coisa E se reuniam pra cantar E diziam Não é que combina? Vamos fazer o Zumbi de Ibiqui Vamos lá, Angelo? Vamos Dorvalino chegou Dorvalino chegou Dorvalino chegou Dorvalino chegou Dorvalino chegou Dorvalino chegou Olha o nego Olha o nego Senhor Dorvalino chegou Olha o nego Olha o nego Torvalino chegou Olha o nego Olha o nego Senhor Dorvalino chegou Olha o nego, olha o nego Norvalino, nego do mato Os pés que chute sem sola Olho direito vazado Unha de gato na córnea Junta gravetos pro fogo Linha de espera na espera No rádio notícia do povo No rádio notícia do povo Tragédia no mundo Que merda Norvalino, nego, véio Cadu no isolamento Regula o pulso do sol Detenho o relógio do tempo Darrafas com asas de chur Vai ao fundo, peça na mão Enchamos cartões de estrelas Chamamos cartões de estrelas No rumo da piracema Constelação Torvalino, nego, véio Zumbido e picuí Nego, véio do quilombo Palmares com ares de quicumbi Torvalino, nego, véio Zumbido e picuí Nego, véio do quilombo Palmares com ares de quicumbi Norvalino, nego, véio Norvalino, nego, véio Norvalino, nego, véio Norvalino, nego, véio Respeitado nos galpões Netuno de água doce Netuno de água doce Netuno de água doce Talvez Pela Lacha Dos fogões Torvalino, chegou Torvalino, chegou DORVALINO CHEGOU Torvalino chegou Torvalino chegou Torvalino chegou Torvalino chegou Torvalino chegou Maravilha, Tchê Pois essa música, Beto, você fez em um festival, tipo o Festival da Barranca, que acontece no Rio Iquí. Isso. E é uma parceria do Cabo Deco e do Nandico. Como é que... Rafael Ovidio e Fernando Saldanha. Como é que foi essa história? Como é que é esse festival? Conta para a gente. É um festival bem parecido com a Barranca, eles dão o tema, e a gente se reúne ali, vê aqueles grupinhos, vai indo, se separando, e apresenta, faz tudo lá e apresenta. Faz tudo lá e apresenta na noite, no outro dia. No outro dia, de noite. Falando em parceria, né, Beto? Vamos cantar uma composição tua, do Vinícius Brum e do Beto Barros. É a música Carta de Outono. Eu gosto muito dessa canção, porque tem uma coisa muito forte também, que eu me lembrava muito dela lá, que eu achava muito triste, né? Tu vê um barco deixar o cais em direção ao teu país, e tu não poder estar nele. Bah, que não me dava uma saudade do Rio Grande. É uma coisa que fala do exílio, enfim, de tempos cinzentos. Isto. Vamos fazer? Vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Já se foram descansar Os olhos claros do verão A procissão das folhas Se despedem das cigarras Que repassam partituras E colocam melodia No balé das madrugadas O exílio das folhas Adivinha a estação Na catedral os sinos Velam e vazam o vento Alento ou canção Por quem vai partir Faz lembrar o dia Que choraste o meu partir Vestem-se de nu Parques e praças inteiras No vinho e no verso A face nova da lua O frio e as estátuas Sabem meu latino amor Se eu dormir agora Minha noite será tua Longe o meu larai Se vai perdendo o brilho Sobrinha estribilhos De saudade e solidão O exilado coração Repete a carta gris Um barco deixa o cais Na direção do meu país Vestem-se de nu Parques e praças inteiras No vinho e no verso A face nova da lua O frio e no verso O frio e as estátuas Sabem meu latino amor Se eu dormir agora Minha noite será tua No rio e no verso Dê, 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 dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê A CIDADE NO BRASIL 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 E QUINTANA A CIDADE NO BRASIL 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 MORREU O AUTOR DE ASAMORENO PELO MENOS ALGUMA COISA QUE TODO MUNDO CONHECEU E CLARO QUE ISSO EU TENHO HOJE BASTANTE ORGULHO DE TER COMPOSO E FICEM TRANQUILOS QUE OUTRAS CANÇÕES EU TENHO TAMBÉM VOCÊS CONHECEM TEM UNAS 300 MÚSICAS GRAÇAS A DEUS E TENHO COMPOSTO EM PARCERIAS COM LUIS MALDO VIANO TENHO FEITO DE TUDO UM POUCO COM OUTROS PARCETOS TAMBÉM E ASSIM VAI A VIDA MARAVILHAS É A Zizi TAMBÉM SE TORNOU AMIGA MINHA UM BEIJO PRA ELA SE POR ACASO NOS OUVIR É UM PRAZER TER O ZÉ COM A GENTE COM CERCETA NÃO BOMO NÃO DIANTA ESSE VEM CÁCHO DA MÍ TAMBÉM É SEMPRE UM GRANDE PRAZER ESTAR COM VOCÊS VAMOS CANTAR MAIS UMA MÚSICA? VAMOS VAMOS CANTAR UM MATE POR TI NA BOMBA DO MATE FICARAM TEUS LÁBIOS E UM GOSTO MADURO DE MEL DE MIRIM E SE NÃO MATEI E SE NÃO MATEI DEPOIS QUE PARTISTE É QUE ANDO TRISTE PERDIDO DE TI A BOMBA É UMA POMBA DE PENAS CANSADAS E A CUIA MORENA SEU NINHO VAZIO E AGORA QUE FOSTE CHEGOU O INVERNO E AS ÁGUAS DO MATE TIRITAM DE FRIO AS VEZES MEUS LÁBIOS RECORDAM OS BEIJOS E A BOMBA TRAZI DE TI PARA MÍ E O MATE DE ONTEM ME LEMBRA QUE TUDO QUE É DOCE A PRINCÍPIO SE AMARGA NO FIM POR OUTRAS MINDACO SE NÃO VALE A PENA TROCAR UM CAPRICHO POR UM CHIMARRÃO TOMAR MAIS UM MATE POR TI QUE LEVASTE MEUS RESTOS DE DOCE NA PALMA DA MÃ TOMAR MAIS UM MATE POR TI QUE LEVASTE MEUS RESTOS DE DOCE NA PALMA DA MÃ POR OUTRAS MÃO POR OUTRAS MÃO POR OUTRAS MÃO POR OUTRAS MÃO VIROU UM CLÁSICO NÉ, BETO? COMO É QUE... EU TÔ COM UMA CURIOSIDADE COMO É QUE FOI... O RILO MANDOU A LETRA PARA VOCÊS, PARA O VINÍCIO O VINÍCIO TE CONVIDOU, TU CONVIDOU ELE COMO É QUE FOI FAZER ESSA MÚSICA, O MATE POR TI? O VINÍCIO JÁ TINHA CONVERSOU COM O APARÍCIO FALOU COM O APARÍCIO EU ACHO QUE O APARÍCIO DEU A LETRA PARA ELE E UM DIA O VINÍCIO TOU COM UMA MÚSICA LÁ E... VAMOS FAZER LÁ AÍ... EU ENTREI COM A PARTE MAIOR DA MÚSICA A PARTE MENOR É DO VINÍCIO E A PARTE MAIOR É A MINHA AS VEZES MEUS LADO RECORDAMOS BEM QUE BELEÇA FOI CONSIDERADA A MÚSICA DA DÉCADA DE AMOR AHAM TÁ BEM BETO BOLO, ZÉ CARADÍPIA QUERIA AGRADECER POR DEMAIS VOCÊS TER VINDO AQUI E A GENTE TER FEITO ESSA PARCERIA ESSA CANTORIA AQUI NO GALPÃO NATIVO MUITO OBRIGADO A VOCÊS É UM PRAZER SEMPRE PODER VOLTAR AQUI EU GOSSO MUITO DA TVE ACHO QUE PARTICULARIMENTE A RÁDIO, A TVE É TUDO NOSSO AQUI UM LUGAR QUE A GENTE PODE TOCAR EU ME SINTO MUITO BEM PENA QUE VAI TERMINAR O PROGRAMA EU JÁ FICO CONTADO DE FICAR EM PELEGO FICAR MATEANDO UICAS Agradecido Agradecido A gente encerra CANTANDO MAIS UMA CANÇÃO DO BETO BOLO E DO BETO BARROS E JÁ MARCAMOS NOVO ENCONTRO NO GALPÃO NATIVO AQUI NA TVE A TV PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL O GALPÃO É O UNIVERSO E A CULTURA É REGIONAL UM BAITA ABRAÇO E ATÉ A VOLTA A CULTURA A CULTURA A CULTURA A CULTURA Impossível de retornar Nada mais há que fazer A esperança nos disse adeus Lembro quando surgiste Eu era puro e livre Tinhas a vida nas mãos E eu vivia plena Pena, mudamos tanto Tudo mudou Te dei o rio, o verde, o mar Mandei amar, te dei, irmãos Me deste a guerra E agora sangramos tanto E agora Mira a morte, a bomba, as cruzes O dia seguinte Mira a crosta em carne Viva e pensa Há bem mais sentido Em nossa morte Terra não me deixa agora, terra Eu quero me redimir Do que fiz Terra não me deixa agora, terra Eu quero me redimir Do que fiz Quem sabe ainda hoje Eu possa lavar o mar Quem sabe em sete dias Eu possa tudo mudar Não, não há nada a fazer Não há Não há Guada contigo O meu pranto A Deus A Deus Terra não me deixa agora, terra Eu quero me redimir Do que fiz Terra não me deixa agora, terra Eu quero me redimir Terra não me redimir Terra não me deixa agora, terra Eu quero me redimir Terra não me redimir Terra não me deixa agora, terra